Depois de uma pausa de verão, o Trial 4x4 regressa no interior centro do país, em Maçã. A 21 de setembro, uma estreia espera as equipas do Campeonato Nacional do Trial 4x4. Maçã vai ser uma verdadeira surpresa. O prólogo começa às 10h da manhã, às 14h30 partem as classes do Campeonato Nacional e às 15h30 as classes de promoção. Vem acompanhar-se a penúltima prova do CN Trials. Não podes faltar. Vem acompanhar-se a penúltima prova do CN Trials. Vem acompanhar-se a penúltima prova do CN Trials. Vem acompanhar-se a penúltima prova do CN Trials.